Vocês querem ver como é que vai ser, não querem? Ó, eu já fiz essa asinha aqui, ó Ó, tá vendo essa asinha aqui? Olha que gracinha Vou mostrar agora como é que faz uma maior Tá bom? Então, vamos lá Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto Então vamos a esse passo a passo Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A Belém é Cláudio Velasco apresentando Pra mais um passo a passo Bem, então, ó, cortei aqui, ó O tecido de cima, que é o principal Tá com 39 Por 29, tá? A metragem é menor? É menor Mas a gente corta sempre maior A manta, essa é R2 Tá? E o tecido de baixo, gente Você não precisa cortar certinho, não Corta maior, tá? Nós vamos fazer o que aqui? Agora nós vamos quiltar isso aqui Vou fazer umas linhas aqui, ó Pra gente fazer um matelacê, ó Quilte reto Um nome que você preferir Tá? Ó Vou puxar aqui uma diagonal Ó, puxei aqui a diagonal, gente E agora eu vou fazer linhas aqui, ó E agora eu vou fazer linhas aqui, ó De 4 em 4 centímetros E depois eu vou vir com o ponto reto E passar por cima Gente, isso aqui é giz, tá? Ele sai na água ou no ferro quente Ó Você pode fazer tanto desse lado só Quanto também do outro lado Aí depois a gente acerta o tecido No tamanho que a gente quer Sem ter que ficar se preocupando, gente É... Se vai cortar certo ou não Tá? Então você sempre corte maior E o forro Sempre deixa assim, ó Maior Porque aí quando você cortar Você já corta tudo de uma vez só Belezinha, né? Belezinha, belezinha Vamos lá Ó Vou fazer isso aqui Passar na máquina E já mostro pra vocês Que eu vou botar isso aqui Do tamanho que eu quero Que vai ser É... 26 por 36 Pronto, gente Aqui, ó Passei Tá vendo como é que enruga? Agora a gente vem aqui, ó E acerta Primeiro eu vou tirar o excesso aqui da manta Ó Cortar de acordo com o que tá O tecido aqui principal Depois eu boto na placa E corto do tamanho que eu quero Ó Excesso tirado Aí, ó E se você trabalha, gente Com o tamanho exato O que que acontece? Essa fica torto Fica menor Porque a máquina repuxa Ó Agora eu venho aqui Coloco na placa E vou colocar o tamanho De 26 por 36 De preferência, gente Eu ainda vou pro ferro E dou uma passada aqui Pra esticar bem isso aqui E tirar as marcas de baixo E tirar as marcas de baixo Tá Então vamos lá Essas metragens aqui Bem, então eu fiz as alças, ó 33 por 9 Tá? Aí o que que você faz, gente? Acha o meio do tecido Marca metade pra cá Metade pra cá Depois dobra no meio E passa duas costuras Uma na beirada de cá Outra na beirada de cá A alcinha tá feita Tá? Então 33 por 9 Agora simplesmente Você marca daqui pra cá 7 centímetros E marca a alça Daqui pra cá 7 centímetros E marca a alça Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó Tá na dúvida se tá certo? Tira a prova dos 9 aqui, ó Tem que tá uma juntinho Da outra aqui, ó Tá bom? Alça colocada Aqui já tá feito Então a largura aqui, ó Né? Essa largura aqui é 36 Em vez de cortar dois tecidos De 36 por 8, gente Eu cortei um tecido só Tá? De 52 por 8 E dobrei no meio Tá? Pra não ficar cortando Dois tecidos Então eu corto um comprimento só Então esse aqui é pro lápis Esse aqui, gente Vai ser Pra essa parte aqui, ó Então eu cortei também 52 Por 15 de altura Olha, ele vem embaixo Ó 52 por 15 de altura E esse aqui Eu cortei 36, né? Aqui, ó 36 pra não cortar dois tecidos 36 por 15 Vou arredondar aqui, ó Tá? Quem quiser arredondar Arredonda, gente Quem não quiser Não precisa arredondar Essa parte aqui, gente Quem quiser passar aqui Um pontinho invisível Pode passar Mas eu acho besteira Tá? O bloquinho não vai cair daqui Tá bom? Então agora eu vou passar, ó O viés Em volta aqui O viés Aqui em cima E o viés Aqui em cima Aí essas partes aqui Vão estar preparadas Pra ser encaixada Aqui Só colocar o viés Primeiro você vai ter Que prender Essa parte aqui Nessa Porque nós vamos ter Que fazer Essas linhas aqui, gente Eu esqueci das linhas, olha Essas linhas aqui Pra gente poder Colocar os lápis Se eu for pregar Tudo junto aqui Esse bolso aqui Vai ficar curto Né? Porque vai prender aqui Então primeiro a gente Prende essa parte Nessa parte aqui Aí marcamos aqui, ó Dois em dois centímetros Achamos o meio Marcamos dois centímetros Pra lá De dois em dois E dois centímetros Pra cá De dois em dois Aí só depois Que a gente já tiver Feito isso aqui Que a gente vai vir Pra cá E colocar aqui, ó Tá bom? Então vamos Vamos marcar aqui, ó Prender E na máquina Passar uma costura aqui E uma costura aqui Quer passar aqui embaixo? Gente, pode passar Não quer passar? Não precisa, tá? Você só precisa Prender aqui Porque nós precisamos Fazer A marcação aqui, ó Você pode fazer A marcação Sozinha Aqui, ó Marca aqui o meio Ó Marcou o meio aqui Marcar aqui Com a canetinha Essa aqui Que apaga Porque o giz Eu acho que não vai aparecer não Ó Marquei aqui Agora eu vou marcar Aqui embaixo Pronto Pronto Venho aqui agora Passo uma linha Passei a linha Passei a linha, gente Vou fazer, ó Daqui pra lá De dois em dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aqui agora pra cá Também dois em dois Aí agora eu venho aqui em cima E passo a linha aqui, tá? Vou pra máquina passar essa linha Pronto, gente, ó Preso, tá? Agora eu vou vir aqui, ó Encaixo aqui Prendo Chego aqui, ó Passo uma costura aqui E aqui Uma aqui E outra aqui Certo? Depois é só correr pro abraço Que é passar o viés Tá? Então vou passar essa costura aqui E essa aqui E já vem pra gente fazer o viés Prendi Tá tudo preso Agora é só correr pro abraço Colocar o viés aqui em volta Eu pego o viés, gente Dobro ele no meio Tá? E venho encaixando ele aqui Fazendo aqui, ó O cantinho mitrado aqui, ó Você segura aqui Puxa pra cá E faz o cantinho mitrado Tá? Tem bichicete cabeça nenhum Vou passar esse contorno aqui Passo com o quê, gente? Eu passo com ponto de zigue-zague Porque além de ficar mais bonito Tá? Eu tenho certeza que ele pegou O lado de cá E o lado de cá Tá bom? Então vou terminar aqui, ó Passar o pontinho aqui, ó Com o viés E aqui, gente Eu não fiz a aba Eu vou apenas colocar O botão de tic-tac Pra fechar assim, ó Tá? Tem necessidade dessa aba aqui, não Mais um trabalho, ó Troco de nada Tá bom? Porque nem necessidade Nem necessidade tem, ó Mas vou botar o botãozinho assim Tá bom? Então vou passar o viés aqui E já mostro pra vocês Prontinho Gente, se gostou Dá like Tá? Tô esperando o like de vocês Comentários de vocês Pode comentar aqui embaixo E olha só Como é que ficou Lindo, lindo, lindo Fiz um bloquinho, gente Eu cortei as folhas De papel A4, tá? Fiz um bloquinho Pra colocar aqui, ó Pra criança poder desenhar Desenha aqui E guarda aqui Olha só Como é que ficou Com as canetinhas Ficou muito fofo Não ficou, ó De dinossauro Pode ser pra menino Pode ser pra menina Não tem problema Tá bom? Gostaram, não gostaram? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração Que damos vocês Eu fui Mas eu volto